Aviso que o Diego não chegou! Desce anúncio curindo minha produção de Wage! E vamo começar! Alô, Encoração! Alô, LCPUB! Vai começando o Diego e não pensa no bate não! Pra começar! Pra sacudir! Pra endoidar! E Coraci tá desse jeito! O Alacen Salles! Ei! Um gol, um gol, um gol. Eiii! Uaú! E trinta e oito carregado, torrando baseado! E trinta e oito carregado, torrando baseado! Vai, safada, vai, safada, vai, safada, vai, safada! Joga tudo, é tudo, é tudo! Põe a mãozinha pra cima e grita 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 E se alguém descobrir aquele caso lá Põe a mãozinha pra cima e grita 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 Encontrei em seu olhar Não faz mais Põe a mãozinha pra cima e grita 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 Sentir o teu calor, vem me aquecer, preciso de você, perto de mim Faço qualquer coisa pra ouvir, sua voz chamar pelo meu nome E telefone Liga pro papai, vai Do que vale procurar por ti, se você nunca me responde E se esconde Quem sabe vai cantar Canta eu O que tô vivendo vai me perder em vão Que tinha o que? Da onde? Não era O que que era? Que eu fiz para você amor Não apaga não Com a palestra Com a palestra O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Vai metralhando Vai metralhando Três, dois, três, dois E vai mamar Vai mamar E vai mamar Pode um whisky no modo pitivo Puxa vai Que que ele é? Puxa cabelo Vai pitivo travado Vai pitivo travado Puxa cabelo Ela quer me dar Só porque eu sou tapicante Trata no serrão no meio do baile E que depois de um tempo isso vai passar Vamos lá pro canto e o baraco vai balançar Vamos lá pro canto e o baraco vai balançar Vamos lá pro canto e o baraco vai balançar E bota pra mamar DJ me pôr que pega ela e bota pra mamar Já ela pirofada nela e bota pra rar DJ tá tranquilo em casa Sem nada pra fazer Cê recebeu uma mensagem E aí DDD? Fala pra ela Calma amor Calma DDD Calma amor Na manha, na moral Antes de eu te currar vou dar liguada em você Antes de eu te currar vou dar liguada em você Precaram me matar com copo de veneno Precaram me matar com Manda Se quiser matar me mata que besteu Pra pôr me pega a tio bolsa Se quiser certinha vira puta de meu pálido Massimo respeito Pra chutar um tala ela vai se sarra, xarra, 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 xarra Se quiser matar me mata que besteu Se foder eu bebo o mesmo, bebo o mesmo, bebo o mesmo Bebe, 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 bebe Bebe que ela gosta, bebe Sal, 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 sal... SAU, 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 SAU Isso é meu pra vida na verdade Tá ruim, o arroio vai ser de verdade Ah, vai faltando um outro rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade DJ Stiff, porra A vida sem fazer a rádio Tô contigo, tio Valsa Tô contigo, tio Valsa E pode putz e massagem Pra que eles gostar que lá não tem SAU, 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 SAU Vscheidendo o sal, sal Quando tiver um tempo Dá um tempo para escutar esse áudio Que eu mandei com atenção Chegou a hora de pegar o celular E mandar aquele áudio pro teu cara Redelação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que ta na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto do baby Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se machucando, Gilmar Baby, eu ainda love you Bota a palma da palma do chão e pina a palma do velho Bota a palma da palma do chão e pina a palma do velho A bala vai comer A bala vai comer A bala vai comer Olha como a tropa tá, olha como tá os paixas Olha pra onde ela tá Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do seu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito E aí, Léo Ribeiro? Vem comigo também, abraço, mano! Domingo tem aniversário do homem! Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito Alô, Verdeiro! Quem fica parado vai levar um caligado Quem fica parado vai levar... Olha a letra! Diabo de Edinho tá tocando E ninguém fica parado O Superbop tá tocando o beat Opa, tá passando! Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido Mostra que tu é... Mostra que tu é pouco pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido O Tio Balsa no caqueado Vai dançando, vai! Vai dançando, vai! Esse cara é doido Rafaelzinho Já confirmou comigo amanhã Esse cara é doido Aniversário da terror Vai no batidão Vai no batidão Barca boa Toma, toma na pressão Toma na pressão Toma, toma na pressão E toma na pressão O que será que eu quero ver? Tô no rock do mil grau E eu não tô nem vendo O Dieguinho tá tocando Opa, vai dançando Tremendo, tremendo, tremendo Vai tremendo, vai bebê! Pega a visão Pega de ladrão Pega a visão E ela pega a visão É de oficial Tá dominando tudo Quem não gosta fica vendo Tu não sabe que é pressão O Dieguinho vai dizendo Vai mandar, vai mandar Vai mandar, toma, toma, toma Ela chega a piscar quando eu passo Pode mamar Peguei ela atrás do caminhão O Dieguinho vai botando sua pressão Mas ela quer o seu fomento Ela quer dar pra mantendo Ela quer o seu concede Ela quer o seu concede E vai jogando na minha cara E tal, vou ter que levar A jogada na minha cara E tal, vou ter que levar Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o pub Muita de salt Sem freio Ai meu Deus Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Ei, Dieguinha, para com isso, mostra como é que faz O cacchiado ao vivo, vai Ei, Dieguinha, para com isso, mostra como é que faz O cacchiado ao vivo Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Eu tô de rolê com a prostituta Ai, que gata, ai, que puta Apaga tudo, produção Apaga tudo, produção Apaga tudo, produção LC Pub Daqui a pouquinho tem meu brother Showman, The Eilson Comandando todas e mais algumas Aqui no LC Sexta-feira lotada de punta a punta, rapaz E a gente vai até oito da manhã, viu, Josimar? Não vou negar, sofrir demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu mal e malhei Veio a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou o quê? Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tá foda, tá foda, tá foda, tá foda Sabe por quê? Vai meu, vai meu, vai meu Que doidô, que doidô Três, dois, vai, Jeguido Amor, eu sei que eu falhei bem Amor, eu sei que eu te magoei bem Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Cê ama ou não ama, me conta? Eu te amo tanto Me custa tanto Égua, clareou Sente, sente, sente Se tu ainda me amas Amas, amas Se tu ainda me amas Pede o que ela dá, vai Só mais uma chance Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais, só mais E pede só Mais uma chance O L.C. 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 Alô, Iago Machado Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label Vira Miguelani Também está na área Loilani E o meu pivô O nome dele é fera Alô, Bel E doida tudo é de ser doida Tá todo mundo louco, louco, louco Tá todo mundo louco Muito doido Louco Audio, som digital Tá chegando o som do povo Tá todo mundo louco, louco, louco Tá todo mundo louco, louco Tá todo mundo doido, louco, louco E essa daí é pra quem tá dividido Estou dividido E entre o meu amor e uma antiga barra Égua, vou falar por nome artístico Leandro Garcia tá na área E o melhor pastel de Belém do Pará Inclusive hoje tive a honra de conhecer O pastel desse meu grande amigo O pastel do Pato Obrigado pelo tratamento, viu Pato Saiba que esse carinho vai ser sempre recíproco, mano Alô, alaô Pato mandou abraços Uma sinuca de bico, né velho? Estou dividido E entre o meu amor e uma antiga barra Na época do comando blindado Obrigado, mano Já não sei mais Com teus olhos Os meus olhos Ouvi o som da tua voz Diz pra mim Dizendo que se arrependeu Pare pra escutar o que eu vou falar Do que sinto por você Te amo Te amo Te amo E aí, Daniel Philbaker Te amo Lembro de você em meus braços Numa noite, numa nada A versão tão louco Falou, LG No dia em que eu te vi E o amor, hein? E o amor O que que ele fez? Vem assim, tão divertido O meu coração Vem me dizer Tzą apaixonada Amor Vem assim, tão divertido Deixa meu coração em te dizer, sou apaixonada Dá essa batida aí, cumpadre Essa batidinha maneira Senhor, 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 senhor E doida tudo! Vamos lá E aí, Pantera? Enche o balsa! Olha o que a galera quer! Galera da segunda pop Galera da segunda pop Cê quer? Então toma, vai! Put your fucking hands up! É pop! É pop! É pop! É pop! As novinha tão oriçada, LG! As novinhas ficam loucas quando a guiadalha picada É o pop na pressão e as novinhas no ninho do... Toma! I feel happy I feel happy Dancing to the music Cê tá onde me conta, Jaguino! Todo pop! Tô no pop E vou fazer o S Com ele! Com DJ Ellison E Juninho Pop No águia vou dançar No águia você vai curtir os melhores sucessos No arrasta povão arrastando a multidão Eu tô pregoando Mexe nesse HD vai, Jaguino! Vai, 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 vai! Sou a piranha do banheiro Adoro um baqueiro E vou tô pra quebrar É pra endoidar, pra endoidar com o rumo O águia de fogo vai te pegar 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 Ele já te pegou! Já te pegou! Lê, 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 lê! O Fera dá valor! Cadê o garra, não veio? É a letra mais difícil que existe na música Assim! Não sabe aquelas manhãs de domingo? Faz o seguinte! Pega o celular e diz! Numa manhã de domingo Havia uma mensagem que dizia assim Diz! Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais ser bom Enquanto durou Liguei logo pra ele Mas deu fará diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Já já deu o show Comendo o DJ Agneson! De tudo que vivemos Que pena acabou São amores que vêm São amores, né? São amores que vão São amores que vêm São amores que matam, paxucam o coração Banda, quero mais Um fenômeno do Melody Uma mãe de comigo Acreditei numa história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Me perdi nos seus beijos E você hoje diz que não quer saber Se sofre o meu pobre coração Aí ela vai te perguntar, Gil Se me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez tive um outro rapaz Que me fizesse chorar por causa de um amor Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só quero um remédio A mulher que já sofreu e já lutou por amor Eu já lutei pra superar Não mais te amar Lembra de quem? Lembra aí, bebê O novo amor já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro E de nós dois Ela diz que me ama, mas sei que não Até fingi bem, mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar Então vamos acabar Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não diz te amo Não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar E não Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E pra não piorar este erro E se me deixem faz Não Nós vamos ficar por aqui Música 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 E aí Ivan Sempre bem acompanhado, né Para amor quem não me ama É pai, é tô fora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de colar Tá querendo o meu perdão Só ele mesmo É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim E a mínima pra mim Bora, pato Nunca dava já o abraço Pastel do pato É o melhor que tá tendo, né Tio Balsa Tio Balsa assinou embaixo E tá pronto Ai eu posso ver Fome do meu lado Eu não quero perder E nem mais um Um segundo do meu tempo Acabou Acabou, acabou Bob e eu dançou Trump Basta Aba Toda Ats Que saudade Me prepara No canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jay Zep tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Se você não sai mais do meu pensamento O DJ Zep tocando vai vendo Acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Pegando todas Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você O canal das aparelhagens Esse tem moral com o TZF Revolution É mil grau O canal das aparelhagens Esse tem moral com o TZF Revolution É mil grau Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti TZF Revolution O moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado TZF Revolution O moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Eu tô no canal Das aparelhagens Eu tô no canal Das aparelhagens Afim de endoitar Afim de farriar Afim de endoitar Afim de farriar Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Eu tô no canal Das aparelhagens Eu tô no canal Das aparelhagens Afim de endoitar, afim de faria Afim de endoitar, afim de faria Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique baguido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero o rock, o rock agora é meu amor O JZF Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O JZF Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero endoitar Não quero mais amar, eu quero endoitar O melhor que tá tendo O JZF Revolution é o cara do momento O JZF Revolution é o cara do momento O canal das aparelhagens O melhor que tá tendo O melhor que tá tendo O melhor que tá tendo Vai amor, vem amor, vai amor, vem amor Vai amor, vem amor, vai amor, vem amor Vai segurar na pancada Vai, 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 vai E já vai fazer uma peste não está tudo E vai uma mulher ou é o Canguro, ela pula aqui, pula aqui, pula, pula Palaalinza sua嚏 한번 Não se pila, não se pila Conga de Conga 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 com Ai vem cá vem Ai vem cá vem Depois que ela derreu todas fumou ela tá assim Depois que ela derreu todas fumou ela tá assim Na verdade eu pensei Hoje vai da merda Eu tô com tesão de Rus Legenda por Sônia Ruberti